Todo mundo quer fazer fotos legais no Instagram, mas muita gente não sabe como fazer isso. Hoje a gente vai dar dicas muito simples que vão melhorar imediatamente as suas fotos de viagem. Muito bem, galera. Estamos aqui de volta com o nosso canal. Bem-vindos. Bem-vindos. Tem muita gente nova por aqui, né? Muita gente nova. Esse mês a gente fez vários projetos legais, por isso que a gente não conseguiu postar vídeo novo. Mas tem muito vlog vindo aí pela frente. Tem projetos com marcas que a gente fez, que ficaram bem bacanas, que a gente vai publicar lá no nosso Instagram. Então segue lá. Fica de olho aí, que nos próximos dias a gente já vai estar contando coisa legal por lá. E tem projetos massas que a gente vai fazer junto, que daqui a pouco a gente vai divulgar também. Mas agora vamos falar sobre as nossas dicas de como vocês podem fazer fotos mais legais no Instagram de vocês durante as suas viagens. Nada do que a gente falar aqui são regras, tá, galera? A gente tá dando algumas dicas que vão deixar suas fotos com uma cara mais legal, que é um pouco da cara que o Instagram tem quando faz foto de viagens. Então nada do que a gente tá falando aqui são regras, são apenas dicas que podem deixar suas fotos mais legais. São dicas muito simples que vão melhorar imediatamente suas fotos. Então nada muito complexo e você pode usar já. A primeira dica é uma coisa muito simples de fazer e que é muito importante e faz muita diferença. Que é você pesquisar bastante antes de você ir para aquele destino. Pesquise muita coisa daquele local que você vai e você vai conseguir ver várias fotos antes de você chegar lá. Você vai ter uma boa noção de como que é aquele local, como que ele se comporta nos horários diferentes do dia, como que ele se comporta no inverno, no verão. Isso vai ajudar a você a sair do ponto zero, onde você já começa a ter boas ideias daquelas fotos, você ter uma noção do que as pessoas estão fazendo e você vai ter ideias novas a partir daquela pesquisa que você fez. E eu vou contar como que a gente faz. É muito simples, a gente usa o próprio Instagram. Lá tem um monte de foto legal, um monte de gente legal produzindo conteúdo. E uma das coisas que a gente faz muito é procurar a hashtag do lugar, vamos supor que você vai para a Índia. Você vai procurar a hashtag Índia, dá uma pesquisada nas fotos que são legais. Gostou de uma foto? Dá um save nela, cria uma pastinha Índia ou local que você for e vai salvando ali as fotos que você gosta. É sempre legal você seguir gente bacana, que faz fotos legais e ter um feed bonito, porque quanto mais fotos você vê interessante, mais oportunidades você tem de salvar, de ter essas referências e o seu olhar vai ficando mais apurado também. Então capricha nas pessoas que você segue para deixar o seu feed bem inspirador. A segunda dica é você observar bastante quando você chegar lá no destino. Quando você chegar no local que você vai fotografar, não fique ansioso para já sair clicando um monte de foto. Eu pelo menos faço isso, eu chego, eu observo o local, eu ando pelo local, eu vejo, observo as formas que tem, se é uma montanha, se é uma árvore, se é um prédio. Eu fico observando bastante tempo para eu poder absorver aqueles elementos visuais que tem ali para depois eu começar a criar em cima daquilo. Afinal de contas gente, você vai estar viajando, então não precisa ficar na loucura, ai meu Deus, socorro, tem que fazer uma coisa logo, uma foto logo. Aproveita, sente o lugar. Eu acho que a foto na verdade, ela é verdadeira e ela é legal porque tem um pouco do que você estava sentindo quando estava ali. Quando você observa e você coloca essas visões pessoais, normalmente você vai conseguir ter ideias que são únicas, que a foto vai ser só a cara que você percebeu, a coisa que você viu, a coisa que você quis passar na foto que você tirou. Então é muito importante você observar antes de você fotografar. Como o Daniel falou outro dia, a sua foto começa antes da foto. É verdade, a sua foto vai começar antes de você clicar o seu dedinho ali na câmera, você já começou a fotografar muito antes disso, pesquisando, como a gente falou, mas também observando bastante quando você chegar no destino. Terceira dica, se coloque dentro da foto. Parece meio óbvio, mas o que a gente quer dizer com isso é, existem vários tipos de foto. Geralmente fotos de viagem pedem que você mostre um pouco do lugar. Então se você tira uma selfie ou uma foto que você está muito próximo, ela vira mais um retrato seu e não mostra tanto ao lugar. Se você quiser mostrar ao lugar, o legal é que ela seja uma foto mais imersiva, que você esteja dentro daquele cenário, fazendo parte dele. E as pessoas quando olham aquela foto, elas se sentem um pouco também naquele local, quando você coloca a pessoa de um jeito bacana. Mas sempre tenta colocar a pessoa de um jeito imersivo naquele contexto, naquele cenário. Às vezes a pessoa tem que ficar um pouco menor, não precisa ficar tão grande, para que você consiga colocar a pessoa dentro daquele contexto, daquele destino, dentro daquele cenário que você está fotografando. E de novo gente, não tem certo ou errado. Você pode fazer um retrato, que é uma foto só sua? Claro. Só que o retrato ele é mais sobre você, menos sobre o local. Se você quiser fazer uma foto sem gente, só uma paisagem, fica lindo também. É, o que não tem problema nenhum, se você quiser fazer foto de paisagem, né? Não é isso que a gente está falando. Tem um monte de perfil legal, inclusive, que faz. Fazem fotos de paisagem lindíssimas, né? Mas o clima da viagem fica mais interessante quando tem alguém na foto. Isso não é uma regra, como a gente falou, mas fica mais legal. Você vai deixar a foto um pouquinho mais inspiradora, as pessoas vão se sentir mais ali e funciona de um jeito bacana. A quarta dica é você pensar em colocar essa pessoa que você está fotografando num lugar onde ela fique destacada. Onde não tem um fundo que polua, onde não tem um fundo muito confuso e que ela fique bem visível e bem destacada. Então, às vezes, um céu, um mar ou uma estrada. Você consegue mexer com a sua câmera de um jeito que você consegue limpar o fundo da pessoa, para que ela fique mais destacada. A gente não vai falar hoje aqui de composição, mas você tem que pensar que esses elementos que você tem na foto e a pessoa faz parte disso, você consegue manipular muita coisa disso. Se mexendo, principalmente, com a câmera. Subindo, descendo a câmera, indo para os lados ou mudando completamente de posição, você consegue colocar essa pessoa em algum lugar onde ela vai ficar mais destacada. A foto dá um brilho mais interessante, ela parece muito mais bem pensada, muito mais bem composta e fica muito mais legal. E você pode conseguir esse contraste com uma coisa que nem todo mundo pensa, que é a roupa. As vezes você tem lugares que tem cores, eu não sei se vocês já perceberam. Tem lugares que são mais alaranjados, mais esverdeados, mais azuis. E dependendo da roupa que você está usando, você já cria um contraste com aquele lugar. De preferência que você coloque na roupa cores que são complementares à cor que está naquele destino. Então, por exemplo, se você vai fotografar um lugar que tem muita natureza, que é verde, se você trabalhar com laranja, vermelho, são cores complementares ao verde. A gente vai falar sobre cores complementares aqui, que é um assunto um pouquinho mais complexo, mas se você quiser, já pesquisa sobre isso, que pode fazer muita diferença nas suas fotos. Ou você pode usar a luz e o contraste que ela vai trazer para destacar a pessoa. O que leva a gente para a quarta dica. Organize a sua viagem de acordo com a luz do dia. Muito importante. A gente faz isso 100% das vezes. Então, pensa nos locais que você vai visitar já mais ou menos de acordo com a luz. Deixa para conhecer os lugares fechados, museus. Na hora que a luz está muito dura, que é tipo meio-dia, duas horas da tarde. E aí você pega as luzes mais bonitas no finalzinho da tarde ou de manhãzinha, que vai ficar muito mais interessante. Mas não vai estragar a sua viagem e achar que durante o dia inteiro, sem ser de manhã e a tarde, não dá para fazer nada. Ou aquele lugar que você quer ir, só dá para ir meio-dia e não dá para fazer foto. A gente mesmo vai meio-dia nos lugares, não tem outro horário para ir e faz foto nesse horário mesmo. Aí você procura uma sombra ali estratégica, fica debaixo de uma árvore. A gente conhece fotógrafos que só saem para fotografar ou de manhãzinha ou no final da tarde. Eu acho que como a gente está falando aqui de fotos de viagem, você tem que fazer isso tudo de um jeito que você não estraga a viagem. Acho que tem que ter um bom equilíbrio entre as duas coisas. Então, pensa nesse roteiro de um jeito que não vai também estragar a experiência da viagem. Essas foram as nossas 5 dicas que a gente tem certeza que vai mudar imediatamente a qualidade das suas fotos durante as suas viagens. E se vocês quiserem saber mais algum detalhe, quiserem aprofundar alguma das coisas que a gente falou aqui, deixa nos comentários que a gente quer saber. E também, comenta aqui se você tem alguma outra dica que vai mudar imediatamente fotos de viagem. A gente gosta muito dessa troca e a gente bate um papo aqui nos comentários. A gente está super crescendo aqui no YouTube, a nossa família está ficando grande. E é muito legal essa troca toda que a gente faz com vocês. A gente só consegue crescer mais ainda com a ajuda de vocês, dando like, compartilhando. Então já sabe o combo, né? Se inscreve, deixa seu like, comenta e a gente se vê por aí. A gente se vê por aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.